O embaixador russo junto à ONU criticou severamente na quarta-feira um alto funcionário das Nações Unidas que denunciou os bombardeios contra a zona leste da cidade síria de Alepo como uma tática para remover os civis. Ao citar os ataques aéreos russos sobre o leste de Alepo no Conselho de Segurança, o chefe de operações humanitárias da ONU, Stephen O'Brien, declarou que suas consequências sobre a população têm sido terríveis e denunciou a tática de expulsar os habitantes do leste da cidade. O embaixador russo Vitaly Shurkin respondeu acusando O'Brien de fazer uma declaração desonesta. Ele está sendo arrogante ao afirmar que a ONU está acima de todas as críticas. Eu não concordo. Senhor O'Brien, se precisássemos de uma oração, iríamos à igreja. Se precisássemos ouvir poesia, iríamos ao teatro. O que esperamos quando autoridades da ONU vêm ao Conselho de Segurança é uma avaliação objetiva do que ocorreu. E isso realmente não aconteceu em sua declaração. Tchurkin também reprovou O'Brien por não mencionar em seu relatório ao Conselho de Segurança os oito dias sem bombardeios em Alepo, apesar do fim oficial da trégua. A diplomata americana junto à ONU, Samantha Power, ironizou o diplomata russo, dizendo que não se pode esperar cumprimentos quando se permite cometer crimes de guerra durante um dia ou uma semana. Obrigada, Rússia. Você está parando por alguns dias de usar armas incendiárias.